Já pensou em participar da maior corrida do mundo, de graça, e ainda fazer uma boa ação? É isso mesmo, meus amigos! Roda a vinheta, que eu vou te contar! Fala, corredores! Tudo bem? É isso mesmo, meus amigos! Já pensaram em participar de uma corrida? Uma corrida não! A maior corrida do mundo! De graça! E ainda fazer uma boa ação? Essa corrida existe! Inclusive, já mostrei aqui no canal! É a Global Energy Race, que vai ter a sua edição virtual em 2021! E com a prova sendo virtual, aumentam o número de inscritos e, com isso, o número de doações! E com isso, meus amigos, vai ajudar cada vez mais pessoas! E como eu já disse no início, a prova é de graça! De graça! E como vai funcionar a corrida? É simples! Tá aparecendo esse site aqui, vou deixar também na descrição do vídeo, você acessa esse site, faz sua inscrição gratuitamente e pronto! É só participar da prova! Vale corrida, vale caminhada, dá pra família inteira participar! Agora vem a melhor parte! A cada inscrição feita, que é gratuita, que eu já te falei, o Grupo Bimbo, uma das maiores empresas alimentícias de panificação do mundo! Não conhece o Grupo Bimbo? Quem sabe aí? Pãespuma, Plusvita, Nutrela, Ana Maria, Rapidez, todas as marcas do Grupo Bimbo! Agora, ficou mais fácil? Ligou aí o nome da pessoa? Então, recapitulando! A cada inscrição feita, o Grupo Bimbo vai doar 20 fatias de pães pra bancos de alimentos! Eu vou repetir! A cada inscrição feita, que é gratuita, o Grupo Bimbo vai doar 20 fatias de pães pra bancos de alimentos! Como eu disse, as inscrições são gratuitas! Você se inscreve na prova e ainda faz uma boa ação! Olha que bacana! A corrida acontece no período entre 4 e 10 de outubro, em 140 países, simultaneamente! E basta você correr em qualquer lugar que você tiver, depois acessa o aplicativo da prova e faz seu registro lá! Corri tantos quilômetros, tanto tempo e pronto! Tá contabilizado! Mas, ao fazer a inscrição, os pães já foram doados! Depois é só correr! Entendeu? Aí você deve estar se perguntando, cadê a pegadinha? Eu tô assistindo até agora esse vídeo, tô só esperando a pegadinha! Não tem pegadinha! Sério, não tem pegadinha! A corrida é virtual, o Grupo Bimbo vai doar 20 fatias de pães pra bancos de alimentos e vai ajudar quem mais precisa! E aqui no Brasil, o banco que vai ser, que é parceiro da prova, no caso, que vai receber as doações, é um grupo já bem famoso, que é o Mesa Brasil do SESC! Você com certeza já ouviu falar deles! Agora um detalhe importante! Não é pegadinha! Detalhe, a prova é de graça, você vai lá, faça a inscrição, são doados os pães e pronto! Se, ó, vou botar um se bem grande aqui! Se você quiser adquirir o kit, aí é a parte! Tá aparecendo o valor do kit com tudo que vem nele, mas não é obrigado a comprar o kit pra efetivar a doação! É só se você quiser, beleza? Eu vou repetir, tá me perguntando aí, Silvio, se eu não comprar o kit, a doação não vai ser feita? Não! Não precisa comprar o kit pra efetivar a doação, tá? O kit é a parte! O que vale é, se inscreveu na prova, os pães de ação doados, pronto, fechou! Quem quiser comprar o kit, compra a parte, tá? Não interfere em nada nas doações! E a inscrição é gratuita! Aí, tudo bem, você tá perguntando aí, o que o Grupo Bimbo ganha com isso? Simples! O Grupo Bimbo, com essa prova, a Global Energy Race, quer ser a maior comunidade de corrida do mundo! E ajudar quem precisa! Bacana demais, né? Essa prova já existe desde 2016, como eu disse no início do vídeo, tem registro aqui no nosso canal da prova, ela aconteceu aqui em Copacabana, cada ano ela homenageia uma cidade onde o grupo tem fábrica, quando eu corri aqui foi até a homenagem ao Rio, foi uma coincidência muito grande, mas com a pandemia ela se tornou virtual pra conforto e segurança de todos. O que, com isso, permite a participação e doação cada vez maior de pessoas e de fatias de pães. Pra vocês terem uma ideia, o ano passado foram 127 países, mais de 300 mil participantes na prova, e mais de 6 milhões de fatias de pães doadas no mundo inteiro. E a meta desse ano é aumentar ainda mais o número de atletas, aumentar ainda mais o número de fatias doadas, e eu sou um dos embaixadores da prova, porque, claro, essa pegada é muito bacana, e eu quero ajudar também a alcançar esse número cada vez maior e ajudar cada vez mais pessoas. Mas eu não tô sozinho nessa, não. Dá uma olhada nessa imagem, quem tá nessa comigo, os embaixadores da prova, que vamos juntos aumentar cada vez mais o número de inscritos e de doações. Olha aí. Viram só? Pra vocês terem uma ideia, hoje o Brasil tá em terceiro lugar em número de inscritos. Você consegue acompanhar lá no site em tempo real, à medida que vai acontecendo inscrições, o número vai aumentando, e você acompanha em tempo real lá no site. Hoje o Brasil tá em terceiro lugar. Então, ó, bora agilizar isso aí que a gente tá perdendo pros Estados Unidos e pro México. A gente tem condição de ganhar deles com certeza. Pra isso, eu preciso da sua ajuda. Compartilha esse vídeo e o link da prova. Acessoria na família, escreve o pai, a mãe, você que é pai, mãe, escreve os filhos pra poder participar. Vale corrida, vale caminhada. É uma oportunidade, de repente, você incentivar alguém a iniciar na prática esportiva? É de graça. Você se inscreve e ainda ajuda quem precisa. O que você perde com isso? Nada. Você só tem a ganhar. Você ganha qualidade de vida e ainda faz uma boa ação. Olha que bacana. Dá de presente pra alguém essa inscrição. Olha que bacana. De graça. De graça. Presentão, hein? Vamos juntos, então? Atingir o primeiro lugar de inscritos? Conto com vocês, hein? Eu já fiz a minha inscrição. Garantir minha doação de 20 fatias. E agora só falta você. Beleza? Conto com você. Vamos juntos. Aonde você estiver, participe de nossa corrida virtual. Baixe nosso aplicativo ou acesse www.globalenergyrace.com e inscreva-se gratuitamente. Você corre. Nós doamos. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga que adora participar de ação social. Que está precisando de um empurrãozinho pra voltar a treinar, pra poder participar de uma prova. Quer participar de uma prova mundial. A maior prova do mundo. Olha só. Isso aí é muito bacana. De graça. E ainda ajuda quem precisa. Compartilha nos grupos do WhatsApp. Nos grupos aí do Telegram. Pra todo mundo. Grupo da família também. Manda esse link desse vídeo. E o link pra fazer inscrição lá e fala assim, ó. É de graça. Tenho certeza que uma galera vai querer se inscrever. Não tenho dúvida. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazendo informação. E a possibilidade de participar de provas bacanas como essa. De graça. Em primeira mão trazendo pra vocês essa informação. E você ainda consegue ajudar quem precisa. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanha nas mídias sociais. No Facebook. No Instagram. No Strava. No Telegram. Tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa nossa hashtag. Programa uma quilometragem tudo junto. Se inscreveu na prova. Postou seus treinos lá. Coloca nossa hashtag. Marca a gente. Pra dar aquele joinha bacana. Incentivar nos seus treinos. Certo? E até o próximo vídeo. Conto com você, hein? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.